Olá pessoal, hoje a gente vai fazer mais um item do nosso kit spa, vai ser a saboneteira, um porta-sabonete na verdade, não é uma saboneteira, é um porta-sabonete. Estou com um sabonetezinho aqui para a gente estar colocando depois. Vou estar utilizando a mesma linha que eu usei para fazer os meus ecopads, você pode estar utilizando aí a linha que você quiser, da cor que você quiser. Tá? Ó, a agulha, ó, 3 milímetros, tá bom? A gente vai começar fazendo 12 correntinhas, ó, um cordãozinho com 12 correntinhas, certo? A gente vai trabalhar aqui da seguinte forma. Ó, eu fiz os meus, minhas 12 correntinhas, agora eu vou fazer mais três que vai corresponder a um ponto alto, tá? Agora eu vou voltar aqui, ó, lá onde eu segurei, ó, no quarta correntinha e vou fazer um ponto alto aqui dentro. A gente vai fazer aqui mais cinco, não, mais quatro pontos altos aqui dentro desse mesmo pontinho. Tem que ficar um total de seis pontos altos aqui. Ó. tudo ali nesse mesmo pontinho. Aqui vai ser a viradinha do nosso trabalho, ó. Fiz seis pontos altos contando com as três correntinhas que equivale a um ponto alto. Agora eu vou tá seguindo aqui, ó, no próximo... fazendo pontos altos. Vou fazer dez pontos altos. Ó, fiz dez pontos altos. No último correntinha eu vou fazer seis pontos altos aqui dentro. E aí vocês veem, ó, que ele já vai virando, ó, pra gente trabalhar aqui novamente. A gente vai trabalhar em carreiras ali circulares. Ó, agora eu vou voltar aqui, ó, fazendo dez pontos, um ponto sobre ponto aqui, ó, dez pontos centrais. Fiz meus dez pontos altos. Agora eu fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Agora a gente vai pra segunda carreira. Você vai subir aqui, ó, três correntinhas. E aqui no mesmo ponto, ó... Lá onde você subiu, você já faz outro ponto alto. Que é pra ficar um aumento. Então, aqui, ó, nessa voltinha... A gente vai ficar seis... Foram feitos seis pontos altos aqui dentro, ó, do mesmo buraquinho. A gente vai fazer seis aumentos. Então, aqui eu fiz o meu primeiro aumento. Ó, aí no próximo ponto, eu faço um aumento. O que que é um aumento? São dois pontos altos no mesmo buraquinho. Ó, fiz os meus seis aumentos. Agora, aqueles dez pontos que a gente fez aqui, a gente vai fazer eles novamente. Os dez pontos altos ali do meio. Fiz os meus dez pontos. Cheguei lá naqueles seis pontos altos dentro do mesmo buraquinho. Então, vão ser seis aumentos novamente, ó. Fiz os meus seis aumentos. Eu vou fazer novamente aqueles dez pontos que ficam aqui no meio. E fecho com ponto baixíssimo lá no final. Ó, terminei os meus dez pontos. Fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou pra próxima carreira. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto, sem aumento nenhum, tá? Então, eu fiz uma correntinha. Aqui, eu já faço aqui, ó, no primeiro ponto, eu já faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo em cada pontinho, sem aumento nenhum. Eu vou fazer isso por mais três carreiras, sem aumento nenhum. Ponto por ponto. Então, eu vou fazer essa carreira e as outras três. São um total, então, de quatro carreirinhas de pontos baixos. E volto aqui com vocês. Gente, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó, que toda vez que você chegar aqui no final da carreira, você tem que fechar a sua carreira com ponto baixíssimo. Sobe uma correntinha, já no primeiro ponto, começa o seu ponto baixo. Se você quiser fazer em espiral também, pode fazer, também não tem importância, dá certo também, é só você marcar com o marcadorzinho. Eu prefiro fazer assim mesmo, fechando todas as carreiras, tá? Então, eu vou terminar aqui, então, as minhas outras carreiras pra gente dar continuidade. Pessoal, ó, eu fiz aqui as minhas quatro carreiras de pontos baixos. Ó. Só que eu vou fazer mais duas, que eu achei que ficou ainda pequeno pro que eu quero fazer. Ó, tá vendo que ele já vai subindo? Ele ficou meio larguinho. Por que que eu deixei meio larguinho? Porque existe vários tipos de sabonete, né? Então, às vezes você compra um sabonete diferente, e se você fizer justinho, aí não cabe. Então, eu coloquei assim, mais larguinho. Só que existe uma coisa, gente. Se vocês estiverem fazendo com outra linha, e for mais grossa do que essa que eu tô fazendo, então, consequentemente, vai ficar maior ainda. Então, como que você vai adaptar? Você tem que adaptar nesses pontos centrais aqui, ó. Fica um ponto na ponta, outro na outra ponta, que tem aquele seis pontos aqui. Vocês lembram? E no meio ficam dez pontos altos. Então, vocês têm que diminuir aqui, ó, nesse centro. Vocês podem colocar oito pontos, ou até mesmo seis pontos, dependendo aí da linha, da grossura, né? Da linha que vocês estiverem utilizando. E como que você vai descobrir, gente? Fazendo. Fez com oito, ainda ficou grande? Infelizmente. Desmancha, tenta com seis, ou tenta com sete. Vai tentando até achar o tamanhinho aí ideal pra tua linha que você estiver trabalhando. A minha é uma linha... Gente, ela é bem fininha. Eu vou ver se eu acho o papelzinho dela. Pra mostrar pra vocês depois a tex e tal. Ou vou deixar aí na descrição do vídeo. Mas, ó, tá ficando assim, ó. Então, eu vou fazer aqui. Eu fiz quatro já carreirinhas de pontos baixos. E vou fazer mais duas, tá? Então, eu vou fazer essas duas e volto pra gente terminar. Gente, eu terminei mais as duas carreiras. Então, ficou um total de seis carreiras de pontos baixos. Agora, a gente vai começar um outro detalhe. Ó, você vai subir aqui quatro correntinhas. Você vai pular, ó. Um, dois. No terceiro ponto, você vai prender com ponto baixo. Ó, um, dois, três, quatro correntinhas. Pula dois pontos de base. No terceiro, você prende com um ponto baixo. Então, você vai fazer uma carreira toda assim, dessas argolinhas. Ó, quatro correntinhas. No terceiro ponto, prende com ponto baixo. Daqui pra frente, a gente vai começar a trabalhar com carreiras de espiral. Então, eu vou chegar até aqui e vou ensinar pra vocês como que a gente vai subir. Ó, eu fiz aqui, ó. O meu último argolinha. Pulei um, dois, um, três. Tá vendo que aqui, ó, não ficou sobrando dois certinho. Não tem importância. Você vai fazer quatro correntinhas e já vai prender no meio dessa argolinha, da primeira argolinha que a gente fez. Ó, então aqui, se você quiser marcar com o marcadorzinho, você pode marcar. Eu não vou marcar, não, porque eu não achei necessário, que é só você ir seguindo carreira por carreira. Ó, sempre pegando no meio da próxima argolinha. Prendendo com ponto baixo. Quatro correntes, correntinhas e prende na próxima alcinha com ponto baixo. Gente, ó, eu cheguei aqui novamente, ó. Onde que a gente começou a espiral. E eu vou seguir, gente. Vou continuar seguindo da mesma maneira, ó. Pra próxima carreira. Quantas carreiras que eu vou fazer? Isso vai depender do tamanho do seu sabonete. Eu, como eu peguei esse aqui como medida, então eu vou fazer até passar aqui, ó, um pouquinho do meu sabonete. Tá? Então, você vai fazendo até passar aqui o tamanho, ou o tamanho mesmo que você desejar, achar que fica legal. Então, você vai fazendo essas argolinhas até passar aqui. Eu vou terminar as minhas e volto pra gente fazer o acabamento. Gente, ó, eu fiz aqui as minhas carreiras. Eu fiz um total aqui de dez carreirinhas. Desse, dessas argolinhas, ó. Coloquei o sabonete aqui pra vocês terem uma ideia. Eu deixei passar lá, ó, um pedaço pra cima do sabonete. Tá vendo? Tá vendo, ó, que esse pontinho, enquanto você, ó, estica ele pra cima, tá? Porque ele estica, ele fica assim, ó, pra cima do sabonete um pouquinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, vai subir aqui três correntinhas. E aqui, ó, você vai fazer mais dois pontos altos. Na próxima argolinha, sem dar correntinha de espaço, nem nada, você já vai fazer mais três pontos altos. Então, aqui todo o argolinha, você vai fazer três pontos altos. Até chegar aqui, ó, nesse aqui, que aí eu vou explicar como que a gente vai fazer aqui, tá bom? Pessoal, eu vim fazendo, ó, três pontos altos dentro de cada argolinha. Cheguei aqui, ó, tem essa última argolinha aqui. E aqui eu vou fazer também os três pontos altos. E vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo lá no, no, nas correntinhas que eu iniciei, tá? Então, aqui eu fechei a carreira, tá? Com ponto baixíssimo. Eu sei que a gente tinha vindo trabalhando com espiral, mas não tem importância. Chega aqui, você pode tá fechando a sua carreira. A gente vai fazer mais uma carreira. Então, você vai subir mais três correntinhas. No próximo pontinho, você vai fazer um aumento. No próximo, você vai fazer um ponto alto sozinho. No próximo, você vai fazer um aumento. E assim, você vai seguir por toda a carreira. Um ponto alto sozinho, no próximo, um aumento. Um ponto alto sozinho, no próximo, um aumento. Até chegar aqui. Por que que eu quero fazer esses aumentinhos? Porque aqui, isso é um saquinho, né? Um porta... A minha cachorrinha, gente. É um porta sabonete, estilo saquinho. E a gente vai fechar ele. Vamos ter um cordãozinho pra tá fechando aqui. Então, vai ficar tudo aqui embabadinho, tá vendo? Vai ficar super bonitinho, vocês vão ver. Então, continue assim, ó. Fiz um aumento, aí no próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. Até chegar aqui. Se não der certinho, não tem importância, gente. É só pra ter esses aumentinhos pra ficar mais embabadinho, tá? Eu vou terminar até aqui no finalzinho. E volto pra gente fazer ainda uma última carreirinha de acabamentozinho. E depois, o cordãozinho pra gente amarrar, tá bom? Ó, gente. Eu cheguei aqui no final, ó. Fiz um aumento, um ponto alto. Como eu comecei com um ponto alto aqui, o certo seria eu terminar com um aumento, né? Mas não deu, ó. E tá tudo bem. É só pra franzir um pouquinho mesmo. Então, aqui eu já fecho, ó, com um ponto baixíssimo, certo? E agora, a gente vai fazer uma carreirinha de acabamento. Vamos fazer o acabamento? É o mesmo acabamentozinho que a gente fez lá no Eco Pads. Porque, como é um kitzinho, vai ficar bem legal. Então, você vai dar uma correntinha. No próximo pontinho, você dá um ponto baixíssimo, ó. Uma correntinha. No próximo pontinho, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. E você vai fazer isso por toda a volta. Até chegar aqui, ó. De novo, pra gente fechar com um ponto baixíssimo também e arrematar nossa linha. Então, eu vou dar aqui toda essa voltinha. Ó, uma correntinha, ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. E volto pra explicar como que a gente vai fazer o cordãozinho de amarrar. Pessoal, ó, eu terminei. Ó, lá a minha carreirinha de acabamento. Ó, ficou meio embabadinho já, ó. Ó, colocando lá, ó. A gente vai fazer a amarração. Olha que gracinha que vai ficar. Vou deixar ele aqui reservado. E como que vai ser o cordãozinho? Cordãozinho, você vai precisar... Ó, eu fiz um cordão com 70 correntinhas. Deixe esse pedaçozinho aqui de linha maior. Tanto no começo, quanto lá no final. Vou precisar de dois cordãozinhos desse. De 70 correntinhas, ó. Esse aqui eu fiz aqui, ó. Minhas 70 correntinhas. Já vou cortar. Deixar maiorzinho ali. Aí eu arremato aqui, que é só puxar, ó. Então, tô aqui, pronto com os meus dois cordãozinhos. Como que eu vou pôr ele aqui no meu porta-sabonete? Você vai pegar aqui, ó, essa última carreirinha, ó, de argolinha. Antes dessa que tem os três pontos altos. E você vai passar o seu cordão. Vai passando assim, ó. Passa pra lá, pra cá. Ó, com a mão mesmo dá pra passar, ó. Passa pra lá, passa pra cá. E você vai dar a volta nele todinho. Vou tirar o sabonete daqui pra facilitar. Ó. Com cuidado, porque o cordão... Pra não... Engolir ali do outro lado. Eu vou passar até chegar lá, ó. Tem que ser na lateral, tá, gente? Eu esqueci desse detalhe. Você vai começar pela lateral, tá? Ele tem que sair lá na lateral. Não é aqui no meio, tá? Vocês vão entender o porquê. Entrei aqui e vou sair lá onde eu comecei, ó. Aí você vai arrumar o seu cordãozinho aqui. E vai amarrar essas pontinhas aqui. Isso. Você vai amarrar o seu cordãozinho. Dá um nozinho. Eu vou dar dois nozinhos bem rente aqui, o finalzinho. Amarrando essas duas linhas. Já volto com vocês. Ó. Amarrei aqui, ó. Tá vendo? Dei um nozinho em cima do outro. Vou cortar agora aqui, ó. Deixando sobrar um pedacinho. Mas não grandão, né, ó. E agora eu vou pegar o outro cordãozinho. E vou começar do lado oposto, ó. Da outra lateralzinha. Eu vou entrar com ele ali na lateral. No mesmo lugar lá, gente. Ó. No mesmo espaço, tá? Onde eu passei o outro cordão. Você vai passar o segundo cordão, só que no lado contrário. Para as pontinhas dele ficarem agora desse outro lado. Entendeu? Ó. Vou passar lá do mesmo jeito, só que a pontinha dele agora vai sair lá para o outro lado. Ó. Vou passando, passando. Vou passando até chegar ali, aonde eu comecei. Quando eu chegar aqui, ó. Ó. Saí aqui no mesmo lugar onde eu entrei e vou fazer a mesma coisa. Você arruma lá o tamanho, ó, do seu cordão no outro. E amarra essas pontinhas aqui também. Ó. Marrei aqui. Cortei também. Então, temos dois coisinhas. Se você puxar os dois, ó. Ele franze. Olha que legal. É fácil de abrir depois. Ó. É só você puxar aqui novamente. Ó. Vamos pôr o nosso sabonete. Você puxa de um lado, do outro. E já tá fechado. Se você ainda quiser dar aqui, ó. Uma raçãozinha aqui na frente. Olha que gracinha que ficou o nosso porta-sabonete, gente. Ficou lindo. Eu amei. Uma coisa muito... Uma dica bem legal para esses porta-sabonetes, ó. Você vai viajar. O que... O que... O ideal, assim... Por que que eu coloquei no kit spa? Porque você quer viajar? Vai viajar. Vai levar lá seus ecopets para sua... Limpar sua maquiagem. Já leva a sua buchinha, né? A esponja para banho. Leva o seu próprio sabonetezinho. Olha que chique que fica. Fica bonito, né? Para você guardar o seu sabonete. E se você não quiser usar para essa finalidade, você pode estar usando ele para perfumar ambientes. Olha que legal. Eu tenho um desses saquinhos e eu coloco, gente, na minha gaveta de lingerie. Que eu tenho uma gaveta só para lingerie. Então, eu coloco um saquinho desse com o sabonete da fragança que eu gosto. Gente, fica super perfumado. Perfuma até mais do que a sua gaveta, gente. O pedaço lá do meu guarda-roupa fica sempre perfumadinho. Eu adoro. É uma ótima ideia para estar de presente. Se você não quiser dar o kit inteiro, dar só o porta-sabonete. Gente, eu amei. É simplesinho. Eu fiz simplesinho. Por quê? É fácil de fazer, rápido de fazer. E as pessoas que estão começando também, que não tem tanta prática e habilidade no crochê, dá para elas fazerem também. E não deixa de ser bonito, né, gente? Ficou super fofo. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam também. O próximo item do nosso Kit Spar vai ser uma esponja massageadora, tá? É uma buchinha, né? Para massagem mesmo. A finalidade dela não é ensabuar mesmo o corpo, não. É massagear mesmo, tá? Então, até o próximo vídeo, gente. Beijocas! 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 Obrigado.